Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, hoje dia 21, domingo, dia de muita alegria para a nossa igreja porque nós celebramos a ascensão do Senhor. Jesus que é elevado, que se eleva ao céu. E aí está a grande diferença entre a ascensão e a assunção. Nossa Senhora foi assunta, ela foi elevada. Jesus se eleva pelo próprio poder. Então vamos, hoje é dia de missa, não preciso falar. Dia de comunhão, dia de viver essa graça, essa bênção tão especial que está na presença de Deus. Eu falo dia de missa, como tem outras denominações, é dia de você também ir ao culto da sua igreja. É dia de poder se reunir. Jesus sempre deixou claro que a nossa oração em comunidade, ela é muito mais forte. Quando a gente reza em comunidade, é muito mais forte. Então vamos lá. Vamos rezar dentro da nossa igreja, da igreja onde nós congregamos. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da Salmação. Glória a vós, Senhor. Toda liturgia de hoje, amados e amadas de Deus, o padre tem que falar amados e amadas de Deus, já virou até meme isso. Esses dias a irmã estava brincando, que toda fala eu falo, amados e amadas de Deus. E eu falo aí para ela, é porque as pessoas precisam se sentir amadas, porque eu me sinto muito amado. É tão bom se sentir amado por Deus todos os dias, então eu preciso saber que Deus me ama verdadeiramente. Mas vamos lá. O tom da liturgia é de despedida. Só que é uma despedida e com uma missão. Presta bem atenção, Jesus partindo, mas ele falando, fiquei pensando naquele pai que vai partir e fala ali para o filho, filho, tudo que eu te ensinei, coloque em prática, seja um bom homem, cuida aí de tudo, eu estou lá no céu, mas eu vou estar pensando em você. Fiquei pensando muito nessa despedida. Olha que bonito, Jesus falando, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. portanto, qual que é a missão de vocês agora? Eu já estou partindo, e de fazer discípulos meus, todos os povos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão nossa como igreja é poder aumentar cada vez mais o número deste povo que louva a Deus, que ama a Deus, que congrega, que é batizado, e que por ser batizado está cheio do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Então, não é só batizar. Esse é um ponto principal, porque é viver como batizados. Tem gente que acha que é só batizar, eu sou batizado, mas não vive pior que pagão, não vive como cristão, entende? Não é só batizar, mas é viver como batizado. Como que a gente vive como batizado? Vivendo aquilo que Ele nos ordenou. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Ou seja, nós sempre falamos que Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele mesmo disse, eu estarei convosco todos os dias. Estou ali rezando no hospital, eu falo, olha, Jesus está aqui com a gente, eu tenho certeza. Jesus, Ele anda nesses quartos, nesses corredores. Ele está no meio de nós, essa é a nossa certeza. Então, assim, percebe que é uma despedida, mas com uma missão, ó, estou partindo, mas ó, faz isso, faz aquilo. Vamos para a primeira leitura. Na primeira leitura, é a narração mesmo, olha, da ascensão. Jesus, Ele foi pregado numa cruz, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos, Ele, durante 40 dias, Ele apareceu falando do Reino de Deus, né? E Ele fala, durante uma refeição, não vos afasteis de Jerusalém, mas esperar a realização da promessa. João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aqui está sendo falado do quê? De Pentecostes. É o Espírito Santo que nós precisamos para a nossa vida. E eles perguntam, o Senhor é agora que vai restaurar o Reino de Israel? Não cabe a hora. Tem coisas que não adianta a gente querer ficar sabendo, ah, porque Nostradamus, ah, porque Nossa Senhora, né, nas aparições de Nossa Senhora, ela falou isso. Eu olho para essas pessoas que ficam buscando, né, essas informações, como algo que, para mim, só traz dor, só traz preocupação. Eu, eu prefiro viver o hoje, entende? Eu prefiro olhar e pensar, eu vou fazer o meu melhor para o hoje, né? Hoje a cachorrada está latindo, né? Mas aguenta aí, aguenta aí. Mas aí depois, o que acontece? Depois de fazer isso, Jesus foi elevado ao céu, à vista deles, né? Foi elevado ao céu. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Aí os apóstolos continuaram olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Aí apareceram, então, dois homens vestidos de branco e disseram, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Ou seja, não é para ficar aqui parado olhando para o céu, não. O que Jesus mandou? Vai trabalhar, vai colocar em prática, não é ficar aqui olhando, agora ele vai vir, ele vai vir. Não. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, né? O que a gente sabe, é que a gente precisa cumprir a nossa missão. Jesus, ele fez a parte dele, agora eu vou fazer a minha, né? E aí o salmo responsorial, por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, essa alegria, de poder ver esse, esse Deus que é elevado ao céu. Na segunda leitura, São Paulo, ele passa toda essa doutrina para nós, né? A comunidade de Éfeso. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, né? Que vos revele, e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração, a sua luz, para que saibais, qual a esperança, que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória, que está na vossa herança, né? Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita no céu, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título. Sim, ele postudo sobre os seus pés, e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. São Paulo apresenta para nós, toda essa teologia cristocêntrica, né? Olhar para o Cristo, olhar para a missão do Cristo. Então, hoje é um dia de muita bênção para nós, porque a gente vê, é uma sequência, né? Uma sequência. A ascensão de Jesus, não quer dizer que Jesus não está junto de nós. Ele está no meio de nós. Nós falamos em toda a missa, porque essa é a nossa fé. Mas ele não está lá mais, na presença, na presença física, né? Então, vamos, neste domingo da ascensão, vamos voltar o nosso olhar, e pensar, né? Que esse, esse Jesus deixa uma missão para a gente. E eu quero cumprir essa missão. Eu quero poder ali, ser um sinal de Deus, ser um instrumento de Deus, ajudar as pessoas, né? A observar o que Ele ordenou. eu quero, né? E me alegra muito, quando eu escuto pessoas que, que vêm me dizer, Padre, através das suas missas, eu, eu, eu passei a querer ser uma pessoa melhor. eu deixei de, de me conformar, achando que está bom, o, o, o que eu tenho de limite, e as minhas qualidades. Eu passei a querer ser melhor, e falo, louvado seja Deus. Glória a Deus, é isso mesmo. Estão observando ali, os mandamentos, os ensinamentos, estão vivendo como batizados, né? Você vive como batizado, ou você está vivendo como pagão? Olha, olha aí, muito importante a gente responder, essa, essa pergunta. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.